Nada no seu nome, então eu vou emitir uma nota a você, você devolvendo a máquina para mim. Para a transportadora conseguir começar aí com você para voltar a máquina antes. Essa máquina não vai seguir para o meu cliente final, ela vai entrar aqui para mim novamente. Ela vai retornar aqui para a minha loja, ela não vai seguir para o cliente certo, entendeu? Então aí, mediante isso que você me pediu, a Gabriela já te mandou no e-mail que você passou para ela a cópia da nota fiscal certa que era para ter ido para o cliente.